Música O Seminário Internacional de Ética nos Negócios e Responsabilidade Global que fez uma análise sobre a Conferência Rio+, além das palestras, contou com o lançamento de um livro sobre sustentabilidade. A professora Valéria Spess, que coordena o MBA em Gestão e Negócios da Unimap, integra o grupo de autores. Bom, o livro se chama Sustentabilidade no Setor Sucro Energético e esse livro tem por objetivo estabelecer as possíveis facetas da sustentabilidade com vários temas ligados a ela. Por exemplo, sustentabilidade e governança, sustentabilidade e cultura, a sustentabilidade e a questão ambiental e assim sucessivamente. Por que o setor sucolcoleiro? Porque nós já tínhamos desenvolvido várias pesquisas nessa área, não só nós aqui da Universidade, no Taquarau, mas alguns professores de Santa Bárbara. Então eu juntei os alunos de mestrado que fizeram disciplina de sustentabilidade e governança corporativa, cada um escreveu um capítulo com essas possíveis convergências, essas facetas da sustentabilidade com vários temas a serem debatidos. E numa segunda parte do livro nós trabalhamos especificamente com estudos de caso no setor suco energético. Então o livro tem esse objetivo de começar a desvelar um pouco esse setor e como que a sustentabilidade pode ser vista. E no caso, onde os interessados podem encontrar a obra posteriormente? Bom, a obra está disponível com os autores, porque na verdade eu estou organizando, sou autora de alguns capítulos, mas nós temos vários autores no livro, então tem volumes com os autores na Livraria Nobel. O evento amplia o campo de conhecimento dos alunos. É muito bonito, na verdade a gente é muito boa comigo, é um grande evento, em especial as participações, as pessoas que falaram. É muito importante para o crescimento de informação e todos os temas que se falam. E é uma experiência muito bonita, muito enriquecedora. Acredito que isso é uma rara oportunidade de compartilhar pesquisa, experiência e mais do que isso, afinamento das nossas necessidades, algumas coisas comuns e outras respeitando a diversidade do seu país, da sua área, da sua região.